Tem uma história que eu quero contar ao pessoal de casa, que eu quero saber se é verdade. Tem uma passagem da tua vida que diz que a casa onde você morava pegou fogo e que você e tua família foram morar debaixo de uma árvore. Isso é verdade, Gustavo? É, morar embaixo de um pé de manga. E foi nessa situação, eu tinha uns... Era muito novo, né? A gente morou três meses debaixo do pé de manga. Então as pessoas levavam ali um arroz, feijão para a gente comer durante esse tempo até o meu pai fazer outro ranchinho para a gente. Que essa casa, na verdade, era um ranchinho de pau a pique, né? Vocês dependiam da ajuda? As pessoas levavam comida para você e sobreviveram? Isso, então tudo que a gente fazia, banho, era no rio, no córrego, né? Então, assim, é... E sempre aquela... A gente nunca teve oportunidade das coisas, né? Então a única saída que tem, pô, é tentar outra profissão. Já que a gente já tinha vocação para cantar, para música, os meus dois irmãos já tinham saído de casa e já tinham saído para cantar. Já estava na luta, cantando em barzinhos na cidade. E você fugiu de casa. É. Aí eu já estava doido para ir também. Só que só tinha ficado eu, o mais novo caçula. Só tinha ficado eu com meu pai e minha mãe. Todo mundo já tinha vazado, já. E sabe o que esse menino fez? Este menino, aos nove anos de idade, fugiu de casa. Fugiu de casa para cantar. É verdade isso, senhor Gustavo Lima? Aí eles me chamaram, um dia eles foram lá na fazenda e me viram cantar. Eu já estava tocando, já estava cantando, né? E eu lembro que a primeira música que eu aprendi a cantar foi a música do Teixeirinho, uma música bem triste, né? Que é... O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida Foi quando, aos nove anos, perdi minha mãe querida Correu queimada no fogo, morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida Aí meus irmãos foram lá e viram cantar e falaram assim Vamos levar ele com a gente, mãe. A mãe falou, não vai não. Só tem ele aqui, só ficou ele. Todo mundo já foi embora, só ficou ele. Eu falei, não mãe, deixa eu ir, eu quero cantar. Não, não vou deixar ele não. Aí um dia ela foi, acho que ela foi para a cidade lá. Eu tinha bicicletinha daquela, eu tinha os pezinhos, sabe? Na frente, atrás. Era o meu xodó, eu lavava aquela bicicleta o dia inteiro. Mas quando eu era menino. E eu dei ela para o leiteiro me levar para a cidade. Meus irmãos iam cantar à noite no barzinho lá. Cheguei lá na cidade, já fui, eram as duas horas da tarde, já fui lá para o barzinho esperar eles. Eles chegaram às seis horas, o que você está fazendo aqui? Falei, não me engano, tá com vocês. Vem cantar com vocês. Falei, não, você vai voltar para a cidade. Falei, mas de jeito nenhum, não vou trabalhar na roça, não. E aí começou o trio? Foi aí que começou o trio Rebeleixo? Foi aí que começou o trio, aí eles me pegaram, levaram para morar com eles. Aí depois minha mãe foi atrás de mim de novo. Aí foi meu pai, não foi nem minha mãe. Meu pai falou, você vai voltar. Falei, pai, eu não vou não. Eu quero cantar com meus irmãos. Não vou voltar para sofrer na roça não, eu vou cantar. E aí, olha que esse menino virou. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê.